A Comissão de Orçamento e Finanças realiza audiência pública para debater o projeto de lei 9145 de 2020 e de autoria do Poder Executivo. A audiência pública acontece na próxima segunda-feira, 30 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O projeto de lei 9145 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 855 milhões. Você pode obter mais informações sobre esse projeto através do site da Câmara, que está aí na sua tela.